Olá, vamos começar a semana bem informados sobre tudo o que rola na UFN? Então fique ligado aqui no Boletim Diário. Atenção, você só tem até esta quarta-feira, dia 10 de julho, para o quê? Para se inscrever no vestibular complementar da UFN. São 28 cursos de graduação presencial, mais 9 cursos de graduação em educação à distância. E o vestibular complementar da UFN, sabe o que ele oferece de melhor? É que é de graça, não precisa pagar pela taxa de inscrição. E tem mais, o estudante que participar deste processo ainda concorre a uma bolsa de até 70% no primeiro semestre do aluno aqui na UFN. Ao todo, o vestibular complementar vai disponibilizar 16 bolsas de 30%, 50% e 70% distribuídas para o ensino presencial e EAD. A prova será no dia 13 de julho, com 20 questões, mais a redação. Informações e inscrições lá no nosso site. E esse recado é para você aprovado no vestibular de inverno da UFN. Terça-feira é o último dia para realizar a matrícula. Vamos ver na tela quais são os cursos nesta terça? Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Design de Moda, Direito, Jogos Digitais, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Sistemas de Informação devem realizar então a matrícula nesta terça-feira, dia 9 de julho. O procedimento é feito na Central de Atendimento, que fica no Conjunto 1, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Mas se você perdeu um desses dias, tanto na segunda quanto na terça, fique tranquilo. Entre em contato com a Central de Atendimento e agende um novo dia para realizar a matrícula. O telefone é o 3220 1232 e tem ainda o e-mail central arroba ufn.edu.br. E é nesta sexta-feira, dia 12 de julho, Fashion Premiere, o desfile do curso de Design de Moda com a temática Cinema de Todos os Tempos com as produções acadêmicas dos alunos do curso da UFN. Ele será às 7h30 da noite no Hall do Prédio 15, que fica no Conjunto 3. Vamos ver no vídeo do evento. Não vai ficar de fora, né? Agora, o outro convite que a gente tem vem da Pastoral Universitária, que é para a celebração semanal que ocorre na Capela São Francisco de Assis, nesta terça-feira, dia 9 de julho, às 5h30 da tarde. A capela fica no Conjunto 3, no Prédio 15. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3025 1202, no ramal 9121, ou então na Pastoral Universitária, que fica na sala 5 do Prédio 15, como eu já falei anteriormente. Agora, no Boletim Diário, veja as vagas de emprego que estão sendo oferecidas pela Agência do Cine de Santa Maria. Fechando esta edição, vamos ver também como fica o tempo nos próximos dias aqui na cidade. Temperatura subindo aí um pouquinho nos próximos dias. UFN.edu.br é o nosso site para você rever todos esses assuntos. Tem ainda a nossa página de vídeos lá no YouTube para você rever a programação da UFN TV a qualquer hora e aonde quiser. Não esqueça também das nossas redes sociais, facebook.com.br ufntv15 e o arroba ufntv lá no Instagram. Um abraço e até mais.